Obrigado a vocês, da sua música instrumental. Falo em nome de todos que estamos bastante honrados, bastante felizes. Esperamos que vocês apreciem e se divirtam com o nosso trabalho realmente. Obrigado. Essa primeira música que a gente tocou é uma música chamada Brazuca, a música de minha autoria. A gente vai tocar uma música do Armin Márcio Resende, que é Linda Alegria. A gente vai tocar uma música do Armin Márcio Resende, que é uma música do Armin Márcio Resende. A 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 música do Armin Márcio Resende. Amém. 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 Amém.